O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da quebra do sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro a partir de abril de 2020, aprovada pela CPI da Covid-19 no Senado em seu último dia de funcionamento. A decisão do ministro é desta segunda-feira. Os senadores aprovaram o requerimento solicitando a transferência do sigilo de Bolsonaro ao Procurador-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, além de solicitar informalmente o banimento do presidente das redes sociais pela propagação de notícias falsas. Praticamente a CPI não conseguiu nada. O Bolsonaro acabou com eles. Simplesmente o Supremo ignorou os caras. Que moral os caras têm, né? Brincadeira! Que desgraça! Eu se eu fosse esses caras, renunciava o cargo, porque os caras mesmo foram respeitados pelo Supremo. O Supremo achou tão ridícula a decisão dos caras que acabou nem atendendo as solicitações da CPI. Que desgraça! E você? O que pensa sobre isso? Minha nossa, se eu fosse esses caras, já teria renunciado há muito tempo. Que decepção!